Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio José mais uma vez com vocês Pessoal, eu estou trazendo uma matéria muito interessante para vocês No que diz respeito a pedágios, né? Trata-se de duas concessionárias do Paraná Que fecharam um acordo com o governo e concordaram pagar 400 milhões Como forma de compensação por irregularidades praticadas O valor será aplicado em obras e redução de tarifas Até aí está tudo bem, né? Agora, e as pessoas que pagaram os pedágios caros e tal Com aumentos irregulares, né? Porque foi investigado pela Operação Lava Jato Como é que ficam essas pessoas? O ressarcimento dessas pessoas? Então, aí na frente, vocês vão entender por que o pedágio não pode devolver esse dinheiro Segundo um procurador da Lava Jato explica Não irão devolver esse dinheiro para as pessoas que pagaram o pedágio Diretamente para quem pagou os pedágios E essas obras e redução de tarifas na ordem de 30% Desconto que começa a vigorar 30 dias depois da homologação do acordo pela Justiça A lista de obras será definida em breve pelo governo estadual E esse tipo de acordo levou a um questionamento Se as empresas reconheceram que cobraram tarifas mais caras Em função de aditivos contratuais e obras que deixaram de ser feitas Por qual motivo a devolução não será feita diretamente para quem pagou os valores? Em entrevista a um jornal A Gazeta O procurador Alexandre Jabur, que integra a Força-Tarefa da Lava Jato Alegou que não havia uma forma de garantir que todas as pessoas que pagaram o pedágio Fossem ressarcidas Muitas não teriam como provar as despesas E não seria justo devolver a diferença somente para quem apresentasse os comprovantes Depois eu vou falar disso no final O procurador declarou ainda que foi pensado uma maneira de dar retorno efetivo à sociedade Em forma geral Da forma permanente como parte do recurso aplicado em obras Usadas nas gerações atuais e futuras E o restante em redução de tarifa Benefício que é usufruído diretamente para quem usa as rodovias Ele avalia que seria muito complicado operacionalizar Uma devolução direta a quem pagou pedágio nos últimos anos Abre aspas Talvez não exista uma forma perfeita de ressarcir o prejuízo Comentou ele Pelo acordo de leniência A tarifa da BR-277 Entre Curitiba e o litoral do Paraná Deve ser reduzida De R$ 20,90 para R$ 14,60 para automóveis E situação semelhante Deve acontecer nas cinco praças de cobrança da Eco Cataratas Na BR-277 No trecho entre Guarapuava e Foz do Iguaçu Segundo o Ministério Público Federal Além da dificuldade operacional para fazer a devolução Caso a caso Neste momento não seria possível calcular O quanto deveria ser a tarifa Com relação ao valor total da devolução Que seria menor que o prejuízo causado Jabu salienta que se trata de uma negociação Com ambas as partes cedendo para chegar a um consenso Ele também enfatizou que uma ação judicial de ressarcimento Poderia resultar em um pagamento maior Mas demoraria muito tempo O procurador explicou que o acordo de leniência Não é uma espécie de quitação Sendo assim Sendo assim Nada impede que outros entes envolvidos Como o governo do Paraná Acionem a justiça para pedir que mais dinheiro seja devolvido Em forma de obras ou redução de tarifas Agora vamos dar uma repassada no histórico da Operação Integração Em fevereiro de 2018 Com prisões foi deflagrada a Operação Integração Fase da Lava Jato voltada a investigar a corrupção Na gestão dos contratos de pedágio do sistema estadual de concessão de rodovias A partir daí Os indícios recolhidos levaram a uma nova etapa Em setembro mirando em todas as seis concessionárias Que atuam no anel de integração A premissa é de que a propina foi paga Para beneficiar as empresas a partir de aditivos contratuais Que resultaram em menos obras e tarifas mais caras Pois bem meus amigos Está tudo muito bom Está tudo muito bem O dinheiro vai ser devolvido para os cofres públicos Vai ser revertido em tarifas de pedágio mais baratas Em obras Mas isso aí para gerações futuras E você que pagou E você que tirou do bolso E você que pagou uma tarifa de pedágio Que teria que ser mais barata E você pagou mais caro Como é que você fica? Agora fica no prejuízo São as leis do Brasil É assim que funciona Vamos dar um exemplo aqui Você tem um caminhão ou dois ou três E você faz linhas regulares Você transporta carga regularmente Por essas estradas Vamos supor aí Pós do Iguaçu Que você vai uma, duas, três vezes por semana Dependendo da linha que você faz Você tem como comprovar sim Pelos seus estilos de frete E você usou essa rodovia Pagou o pedágio mais caro Mas agora você não vai ter esse dinheiro de volta Infelizmente não vai ter esse dinheiro de volta E o que dizer das empresas de ônibus também E tem linhas regulares aí registradas Que passam nessas estradas aí Várias vezes por dia Várias vezes por semana Tem como provar sim Como não tem Mas infelizmente As decisões tomadas na alta esfera aí Da justiça Elas não beneficiam As pessoas de menor poder aquisitivo E geralmente fica no prejuízo mesmo Então é isso gente Então deixe as suas opiniões também nos comentários Se você gostou do vídeo Deixe o seu like para a gente E vai fortalecer o canal Se você não é inscrito Gostou também Inscreva-se no nosso canal Um abraço a todos de A a Z Fiquem com Deus Uma excelente semana E até a próxima